A criação dos filhos traz muitas datas marcantes para as mães e pais ao longo da convivência e família. O primeiro aniversário, o primeiro dia na escola, a formatura. Esses são momentos sempre lembrados com muito afeto. Só que tem uma outra passagem de muita emoção que os pais tendem a não querer olhar. Eu não quero olhar jamais. Que é o dia em que os filhos decidem sair de casa. Imagina esse ninho vazio. Então, gente, todo mundo faz isso, né? Tícia, eu já fiz, você já fez. Quem está assistindo também, mas é difícil, né? Enfrentar essa nostalgia não é fácil para nenhum pai ou mãe, inclusive os famosos. É a chamada síndrome do ninho vazio. A repórter Julia Ballarini conversou com a mãe protetora, que desenvolveu depressão por causa da partida dos filhos. E também com uma psicóloga, que vai dar dicas sobre como enfrentar e tratar o problema. Assunto importantíssimo. Acompanhe. Vamos prestar atenção. Uma rotina com filhos significa dias cheios de cuidados, tarefas, barulho, movimento. Enfim, casa cheia. Mas os anos passam e, de repente, silêncio. Os filhos saem, atrás de sonhos, estudo, casamento. Os pais permanecem. E muitas vezes fica também o vazio. De repente, a casa fica grande demais e a gente sente um vazio, né? Minha mãe, ela sempre fala isso, né? Quando a gente saiu de casa, ela já começou a falar. E agora eu tenho um adolescente de 14 anos e eu já fico pensando na hora que isso acontecer. Até poucos meses, a casa da Silvia era preenchida pelos três filhos. Agora o trio está morando fora do Brasil. Natália, de 36 anos, está nos Estados Unidos, Renata, de 38 e o caçula Roberto, de 33, na Austrália. O coração da Mãezona ficou apertado. E está complicado viver sozinha. A minha casa sempre foi uma casa muito cheia. Com filhos, amigos de filhos, amigos meus. E eu sempre fui mãezona, né? De abraçar filhos, os amigos. E de repente eu estou aqui sozinha. A saudade e a tristeza fizeram a chefe de cozinha procurar ajuda médica. O diagnóstico foi a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é quando os pais sentem a falta de quando o filho está indo embora para trabalhar, para casar, para ter a liberdade. A pessoa começa a sentir uma tristeza, não tem vontade de fazer os afazeres da casa, porque enquanto o filho está em casa, ela tem um porquê de fazer. Começa a chorar sem motivo, começa a procurar pensamentos que não são tão bacanas em relação ao filho. Se o filho não vai conseguir se alimentar, se o filho vai passar algum perigo fora de casa. Silvia se reconheceu nesses sintomas. A princípio me chocou falar isso. Me doeu mais até, porque a ficha cai. A casa está vazia, eu estou sozinha com as cachorras. A partir do momento que eu não queria levantar da cama, nem para comer, eu só levantava para alimentar as cachorras. E foi muito difícil esse passo. Estou fazendo tratamento para depressão por conta disso, medicamento, fazendo terapia, mas não está fácil. E para encurtar essa distância geográfica e dar aquele quentinho no coração, a Silvia liga todos os dias para os três e não adianta só a ligação por áudio, não. Tem que ser por vídeo também, porque o coração não se engana, né? Coração de mãe, você gosta de ver o rostinho, para saber se realmente está tudo bem, né? Saber se estão bem, se estão com saúde, se os netos estão bem. Com essa distância, com a saudade, como está sendo para vocês? Para a gente a distância é complicada, mas a gente administra da maneira que dá. De manhã, a gente está falando às vezes à noite, mas sempre com o coração apertado. É mais difícil, coração mais apertado. Somos os únicos netos, então, de uma ligação, procurar ficar na semana juntos. E as datas comemorativas ficam um pouco mais complicadas para as crianças, né? Eles sentem falta, né? Do contato com os avós. Isso tudo é muito gratificante. Silvia está aprendendo a lidar com a situação. Tchau, filhos. Amo vocês. Tchau, beijo. Famosos também passam pelo desafio. Recentemente, a atriz Guinness Paltrow confessou em uma entrevista que sente uma tristeza enorme por saber que em breve seu filho caçula irá para a faculdade. Mãe de dois filhos, Paltrow admitiu que fica angustiada ao pensar na casa vazia. A filha mais velha é uma estudante universitária e já seguiu os próprios passos. A atriz Cláudia Raia, mãe de três, relata sentir bastante a ausência da filha Sofia, que mora nos Estados Unidos. Ela diz sentir falta da jovem a cada minuto do seu dia. A especialista conta que é comum os pais terem a sensação de vazio logo que os filhos saem de casa. Mas o comum é que isso passe depois de um tempo. Se a partir dos seis meses a pessoa ainda continuar com essa tristeza, com esse pensamento não tão bacana, eu aconselho sempre procurar um especialista. A síndrome pode atingir tanto a mãe quanto o pai, mas não deve ser encarada como um fim, mas sim o começo de um novo ciclo. Algumas dicas podem ajudar a passar pelo processo. Busque novos interesses. Pode ser um novo hobby ou aquele curso que sempre quis fazer e não tinha tempo. Reaqueça o relacionamento. Aproveite para se reconectar com um parceiro. Pratique atividade física. Suar, se movimentar, sempre será uma ótima pedida para ocupar a cabeça e fazer bem à saúde. Redecore a casa. Viaje. Conhecer novos lugares e culturas é um ótimo investimento. O casamento também vai melhorar, porque você vai estar inteira dentro daquele relacionamento. O fato de você poder almejar outros sonhos, outra faculdade, até mesmo outra profissão, porque você vai estar com o tempo livre. A mulher, geralmente, você vai casar com a fase da menopausa. E isso é uma coisa interessante, porque o corpo, os interesses, eles vão mudando. Então é uma forma também positiva de você renascer para a vida. É o momento de pensar positivamente a situação, com orgulho de ter cumprido a missão de criar os filhos e fazer deles pessoas independentes. Lembra, o filho está indo embora, ou a filha está indo embora, lembra que você sempre tem que deixar o teu melhor nele. Ele não se sentir culpado de estar indo embora, de não se sentir culpado ou entristecido, de estar saindo daquele ambiente que foi acolhedor, mas agora ele precisa vencer. Porque a gente cria os filhos para a vida. Então a gente precisa ensinar a liberdade para eles também. A gente tem que superar, é uma condição. A gente ama os filhos, mas os filhos têm que buscar a liberdade. Os filhos têm que se virar, e a gente tem que se virar sem eles também.